Quanto mais descalço você andar, você deixar os seus pés mais livres Mais os músculos ali, os músculos intrínsecos do pé Ali dentro eles vão ter que trabalhar pra estabilizar todo ele, tá bom? Sendo assim, você tá trabalhando, você tá ativando mais a musculatura do seu pé, né? Porque muitas vezes quando a gente fala pra fortalecer o treino de força Aí os caras vão lá nos treinos tradicionais de força Pô, treino de força é 100% de 1RM, é 95% de 1RM São cargas muito altas com repetição baixa, você não tá treinando força Não, 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 a gente tá fortalecendo, é um treino de força A gente tá fazendo ativação muscular, você tá acordando essa musculatura do seu pé Que era tanto do minhoca, digamos assim Mas é muito bom sim, porque aumenta muito também a sua percepção A ação muscular, a percepção de contrair e solta do relaxa, né? Do ciclo alongamento e cortamento muscular Porque lembra, a gente não fala pro pé Vai lá, contrai esse músculo, relaxa esse outro Pega essa parte da fibra, não A gente manda pro cérebro, eu quero fazer um movimento dessa forma Dessa forma, ele tem as conexões que ele vai fazer Para recrutar aquela musculatura ali, beleza? E você, eu quero fazer esse padrão de movimento Eu quero fazer esse padrão de movimento Me posicionando assim, puxando assim Com essa postura, porque nessa postura Eu vou recrutar essa musculatura A ideia é essa, quando você bota uma posição Aí você vai correndo descalço Entrada do pé, você vai ajustando Você vai sentindo, você vai ensinando o seu cérebro A automatizar esse serviço da musculatura Que vai ser recrutada E você vai ensinando, você vai ensinando o seu cérebro